Música Fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 na área Vamos para alguns jogadores aqui que dá para vencer o lance Dá para ganhar mais de mil, dois, três mil coins aqui em algumas cartas, tá? Ó, uma delas é essa daqui, ó, dá uma olhada, quanto que tá? Mil e duzentos tem? Não, mil e quinhentos, ó, mil e quinhentos Vou comprar, hein, vou comprar, tá nos cinquenta e oito aqui Vamos fazer um pequeno teste aqui e vamos ver se tá saindo realmente Eu vou deixar aqui, já tem uma ali comprada Vamos ver se a gente consegue ver aqui quanto que ela tá mais ou menos aqui neste momento Ó, mil e seiscentos, mil e oitocentos Ó lá, tem uma de mil e oitocentos aos cinquenta e sete Vou dar uma olhada nos dois mil, vamos ver dois mil, ó, dois mil Tá lá nos quarenta e oito, tá? Qual que é o ideal? Isso daqui, ó, tentar pegar bem mais barato, né? Ó, já deram um lance, eu vou dar mil e trezentos nela ali Que mais? Vamos ver se tem mais algum, ó Opa, vamos dar aqui, ó, seiscentos e cinquenta é muito barato, né? Vou colocar setecentos e cinquenta E é isso aí Ó, por hora, ó, já saiu aquela outra lá, tá vendo? Só ficou mais uma de dois mil Então aquela de mil e oitocentos, acho que tinha aqui, né? Já foi, tá? Então ele deve vender a dois aqui Eu já consegui vender algumas, ó, mil e novecentos não tem Então se o cara ficar ali, ó Bom, ele já identificou que tá mil e novecentos, mil e oitocentos Perfeito Se ele ficar ali, ó, pegou aqui, ó, é um ouro comum, não é? Então, ó, caiu aqui mais ou menos setecentos, quinhentos, é quatrocentos e pouco Um ouro comum, né? Consegue comprar e já lucrar bem ali Vamos fazer um, um, vamos fazer um lançamento delas duas aqui, ó Vamos lançar até barato aqui Vamos ver se a gente consegue já vender pra vocês verem, né? Ó, mil e quatrocentos, vamos lançar aqui, ó Vamos colocar uma mil e oitocentos só pra ver se vende, né? E a outra, ó, mil e quinhentos, vou colocar mil e novecentos aqui, ó Certinho? Só pra não igualar aquela de dois mil que tem lá Pra não demorar muito, né? Elas não, não vende tão rápido Mas vende Vamos ver se a gente conseguiu vender uma aqui, só pra mostrar pra vocês Deixa eu atualizar aqui A gente vai falar desse item aqui, tá? A gente vai falar disso daí Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Por hora ainda não Deixa eu ver aqui, ainda não, né? Lógico, ainda não Ó, esse aqui jogador, ó É o mais velho, né? O pessoal fala Mais idoso aí do, do, do time Esse consegue, é um bronze, né? Se consegue comprar barato, já vende Ó, blind, a mesma situação do outro lá que eu mostrei, tá? Ó, vendeu aqui, ó Sobe coins Ó, não subiu? Será que vendeu, então, hein? Vendeu alguma coisa aqui Eu não vi, hein? Xiii, agora pra achar, hein? Vamos esperar 22 aqui Subir ali, a gente vai ver, tá? Vamos dar uma olhada aqui Vamos lá 2 mil tem ainda? Ó, só ele, né? Vamos ver Tiraram o meu lanço Ó, tiraram aqui Eu vou dar Ó lá, ó Eu subi o coins lá Não sei se foi uma venda Vou dar uma olhada lá Novamente, hein? Vou dar uma olhada Ó, 23 Ah, agora foi, hein? Deixa eu ver Aqui não Essas vendas aqui é do vídeo anterior, tá? Ah, aqui, ó Vendeu, ó Tá vendo, ó? 1.800 E o outro? O outro Ó, vendeu os dois, ó Tá vendo, ó? Eu vi que tava 21 Subiu pra 23, né? Ó, 1.900 e 1.800 Tá bom? A gente comprou ali 1.400 1.500 Só que Você vai tentar comprar Até mais barato Tá? Ele tava aqui vendendo 2.500 Deu uma ligeira É, queda, né? Ó, vencemos um aqui, ó Vencemos um de Ó, vendeu Ó, 1.400 Vamos já Vender também? Então, ó Esse daqui tá fácil Dá pra vencer lance E snipe dele, tá? Então, ó 1.000 e Vamos colocar 1.900 Seria o preço dele ali Tá? E esse daqui, ó A gente tá vencendo lance também Aqui Deixa eu ver quanto que ele tá aqui Mais ou menos, ó Tem lance de 1.000 ali Vou dar mais uma aqui Vou tentar lançar esse cara aqui, ó 1.400, tá? Vamos ver se a gente consegue já vender Beleza? Bom Vamos seguindo aqui Vamos lá Então, ó Vamos ver qual uma 23 ali Beleza Aqui o de 2.000 ainda tá lá, né? Ó, beleza Não tem mais nenhum Beleza Tentem identificar na sua plataforma Tá bom? Se tiver bastante Aí você pula Aí você vai pro blim Aí você tenta Isso aqui sempre tá bom, tá? Sempre é bom, ó 1.500 Na mesma faixa de preço aqui Mais ou menos, ó 1.800 1.800 Porque, ó 1 minuto 1.900 não vendeu Então, 1.800 1.700 é o preço Aí você tenta olhar, ó Tá vendo, ó Isso daqui, ó Você tenta dar lance Um você vai vencer Um você vai perder Mas tenta dar lance E snipe Óbvio, né? Você vai tentar aqui, ó Se tá 1.800 Você vai comprar por 1.000 Por 1.900 Beleza? Show de bola Aí tem mais um aqui, ó Que poucos estão dando Liga pra ele aqui Né? É um americano Aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Achar ele aqui, ó Ó lá A do Juventus? Juventus não, né? Piemão Ó, 1.800 e 2.000 2.000 preço, tá? Mais ou menos 2.000 aqui, ó Tá? Aí você dá uma olhada Vê se tem lance dele Ó, danada Já pensou se a gente vence Esse lance aqui? Vamos ver, né? Vamos dar esse lance aí Que mais? Tem mais um lance próximo aqui, ó Próximo, próximo Não tem Então, ó Questão de snipe também, tá? Ele vem de mais ou menos 1.900 Neste momento Na nossa plataforma Tá bom? Vamos tentar vencer aquele lance Se não Snipe E consegue fazer Até usou uma Tá bom também, ó Vamos lá Show de bola Quanto que ele tá aqui Mais ou menos Mesma faixa Aqui 1.900 1.800 Por ali Olha Até deu uma ligeira Ó Uma ligeira subida Aqui, ó 2.600 2.500 Acabou de sair um aqui, tá? Então ele estava 2.000 Já subiu aí Pra 2.500 Então isso É Diz, né? Que Tem uma procura legal aí, hein? Tem uma procura legal A gente vai saber agora, ó Vamos dar um lance aqui De 1.200 E vamos esperar tirar Tá? Se tirarem É que realmente Tá uma procura legal aqui 2.400 2.300 Eu venderia Perfeito? Comprar ali abaixo de 1.500 Por ali E aparece, tá? Dá pra você fazer isso daí Ó o outro aqui Tá legal, ó Show de bola Esse mesmo Mesma Faixa de preço ali Vamos ver 2.500 Não 2.800 Ó 35 minutos 2.800 Então Vamos ver aqui Se ele consegue abaixo de 1.000 Tá vendo que tá nos 22 Ali Ele deve estar na seleção da semana, né? Então acho que tá legal aí Pra comprar aqui Alguém que vai dispensar no mercado ali Alguém que vai dispensar no mercado, tá? Você consegue comprar barato E já vender também Snipe E lance Também, ó Cramaric Show de bola Vocês viram lá no começo Lá que eu mostrei, né? As vendas Tava mais ou menos aqui Uns 1.800 Também Tava fácil Agora foi caindo Tá mais ou menos 1.500 Então vamos dar uma olhada aqui 1.600 1.700 1.600 1.600 Vai Vamos ver lance Então 1.600 Ó 1.500 Não Não tá legal Ó 1.200 Abaixo disso Tá legal Tem momentos Você consegue pegar um monte De 850 1.900 Tá? Isso que é bacana Certinho? Ou se não Pegar alguns snipers Aqui 1.100 Tá? Ou até abaixo disso aí Até 1.200 Já que tá 1.600 Ele estava 1.900 Tá bom? Vou até mostrar pra vocês Aqui, ó As vendas aqui De alguns Quem não viu Ó lá Dá uma olhada Ó Tá? Conseguiu vender os dois aqui Certinho? Tem mais venda aqui? Ó não Blind ali Ah também Ó Blind 1.800 Né? Aqui vocês já viram Vou zerar aqui Tá pessoal? Pra não misturar Ó Zeramos ali Certinho? Vamos ver o que estão tirando De lance aqui Vamos ver Ó Vencemos mais um aqui Ó Tentar lançar os 1.400 Pra ver se vende lá Talvez esteja Ó Quem não pegou Já anota Esse aqui tá legal Ó Estão dando 1.900 Nele ali, ó Show de bola Isso aqui, mano Ó E essa faixa ali, ó 8.700 5, ó Ó lá Já compraram por Olha só Item que sempre compram Pessoal Compraram por 4.200 Tá? Ó lá Posso até tentar Dar um lance aqui Eu vou até dar um lance aqui, ó É que 25.000 Daqui a pouco Vocês estão com vídeo Aí vocês vão tirar Mas, ó Tem que ficar de olho Nesses itens legais aqui, tá? Tem um filtro bom Aí outro aqui, ó Certinho? Vende 1.000 coins Esse daqui Consegue comprar um lance barato, tá? Aqui ele já mostrou Olha lá 2.300 Que mais? Ó um que eu tô de olho aqui, ó Tiraram, ó 3.700 Tá? É o item que tá mais ou menos nessa fase De 2.500 a 3.000 e pouco, ó Tá? É o único Dos prata raro que passa E dos 10.000 coins Então, ó Tô de olho nele aqui, ó Qual que é o nome dele? É mais ou menos isso aqui, ó Mouca Opa, esse daqui, ó Show, hein? Ó, 1.700 Tem, não tem Se tivesse, compraria em 3 Ó, 3 Acabou de sair 1 a 3, né? Compraram lá por quanto? 3.400? Deixa eu ver 3.600 Ó, nem tem Fazer um testinho aqui ou não? Fazer um teste, vai As coins aí Nossa, é só pra teste mesmo, né? Fazer um teste pra ver se vende aqui, ó Mas, é aquela questão, né? Comprou barato? 1.000 coins, né? 800 É um prata Vocês conseguem comprar Vou até ver quanto que ele tá aqui na faixa de Ó, 3.900 Ó lá, o 3.900 é os 12.000 Então, 3.600 tá satisfatório aqui, né? Então, já dá pra fazer algo interessante, hein? É... Outro que sempre é valorizado aqui Você consegue comprar barato pela noite aí, né? A noite e vender um pouco mais caro É... A tarde É isso daqui, ó Lacazette Sempre na faixa aí dos 1.900 também, tá? Ó, neste momento ele tá 2.000 coins É 1.900, né? Porque 2.100 tá nos 3 minutos, tá? Isso mesmo, ó 1.900, tá? Então, ó Tentar ver lance de 800, 900 aqui, ó 1.700 Não vou, né? Porque o preço de vender é 1.900 É muito pouco ali Se nós ganharmos lance de 1.700 Então, ó Tentar sniper aqui Eu pegava muito aqui a 400, 500 coins, tá? Vocês vão ver aí Tem vídeo até no canal Eu já mostrei isso aqui, tá? Esse... Esse item aqui E ele não para de ficar bom, né? Então, continua muito legal Sempre sai barato aqui Você consegue comprar E já vender Quem tem um pouquinho mais de coins aqui Deixa eu ver só se eu vencer algum lance Atirou aqui, ó Eu vou lançar esse daqui já Vamos já lanchar Lanchar não Lançar, né? Vou lançar 1.400 mesmo E agora eu vou nesse daqui, ó Só pra vocês verem, ó Pessoal Tem um filtro Que dá No mínimo aqui Uns 40.000, tá? Pra uma venda aqui Então, ó Isso daqui, ó Certinho? Qualquer um aqui Mais ou menos Mínimos, tá? Tá uns 42.000 Aqui, deixa eu ver 41 Ó Mesma faixa É esse daqui É o mais barato, tá? Que aparece O mais barato Então, se ele tá 42, 41 Eu dou lança abaixo de 32 30, tá? Eu consigo alguns lanças aqui Foi o que eu ganhei, tá? 33.500 E já vendi por 42 Que era o preço dele Ou 41, tá? 42 é o preço, ó Tá ali, ó Tá vendo? 59, tá? 42 Eu vendo até sempre Um pouquinho mais barato Pra vender logo Pra não ficar estagnado Lá uns 10 minutos Mas, ó 42 tá vendendo Então, identifiquem o O Esse Esse O lance mais barato O snipe, né? Essa faixa de preço Em aberto Você vai ver que tem várias opções Aqui, ó Várias opções Ó lá Várias mesmo, tá? Aí o que você pode fazer? Tem até um de 38 ali, ó Dá uma olhada Defensor Aqui você já sabe É tudo acima de 100.000 Por hora Tá? Então, ó Por hora é por enquanto, tá? 100.000 por hora Calma, né? Ó lá, tá vendo? 107.000 É o único que apareceu aqui Então, qualquer defensor, né? No mínimo, 100.000 aqui Então, já sabe Se encontrar, ó Tem um lance de 105 Então, tá vendendo, tá? Esse tá vendendo Então, se encontrar aqui Abaixo de 80 90 E sai, né? Você identifica aí Pra ver se É vantajoso, né? Dependendo do caso aqui Você consegue comprar Tá? Já apareceu um de 76 aqui Não consegui, tá? Não consegui comprar Embora também Eu tenha demorado No snipe dela aqui Mas, vocês podem testar também Poucos estão fazendo, tá? Dessa forma aqui Principalmente no defensor, tal Poucos estão fazendo Mas, acho que vale muito a pena Você ficar de olho aí Tá bom? É... Eu acho que é isso Deixa eu ver se vendeu alguma coisa Que eu lancei agora Ó, vendeu aqui Vamos ver se foi aquele pratinha Acho que foi, hein? Ah não, foi esse outro aqui, ó Bom, vocês já viram que tá dando certo Todos que eu mostrei aqui Têm dado certo Tentem aí vocês também, tá? Obviamente, você vai identificar aí O preço de mercado Vê se tá valendo na sua plataforma, né? Você que é novo Não perca aí Os nossos próximos vídeos, né? Se inscreva no canal Clicando no botão Inscrever-se em vermelho aí Vai aparecer o sininho Você clica nele também E clica no pretinho ali, ó Pra receber todas as notificações Aqui nos nossos vídeos Que nós postarmos aqui, beleza? Aquele abraço Opa, ó Valeu Obrigado por assistir o vídeo até aqui Pessoal, tá aparecendo aqui, ó Do ladinho, isso Aqui do lado, olha Que bonito, hein? Mais dois vídeos pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade Trade, 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 hein? Vamos lá Vamos lucrar nesse Yudemate Até o próximo vídeo